Nessa vida curta, perdemos, ganhamos, sofremos, amamos Cada segundo você absorve algo E com isso sua vida toma mais um trago de sentido Alguns demoram a perceber o que é emitido Um tempero que faz a causa, um efeito que dentro da alma que traga Alguns pegam facilmente, outros nada entendem Sei que cada um é cada, nem tudo é muito do nada Nem todo sonho é em cada madrugada Cada dor e amor, cada valor e calor São importantes para o momento E seguindo a direção do vento teremos A carta que contém tudo ou simplesmente nada Pode ser um segundo ou um ano abençoado Mas cada momento guarde tudo isso Com isso colha frutos pro futuro a ser revelado Mas amadurecer depende de reconhecer cada ato Ficando longe da inveja, ganância, ira, matança, mira a distância Que é recebida a felicidade de outra vida Que pra você já teve relevância Sangue branco é idiotice, falar mal é coisa de medíocre E sepultar sua dor no ítimo é pura babaquice Escrever pra reler, cantar pra você, dizer apenas por dizer Pode ser, quem olha e volta não imagina Tenta aproximar da porta e no olho mágico só vê a sala vazia Sem vontade de querer ajuda, esquecer que a luta Desmerece olhar e esquenta na disputa Ninguém pode por ele, somente ele que sofre, morre Renasce e diz que tudo é aprendizado Em classe da dor, do amor, do valor e o que hoje sou Foi porque ontem alimentou cada pedaço vago Tendo outros pensamentos, atitudes, mutações, longitudes e ações Que apagaram da mente, mas recordações Trata um perdão na alma, em cada lágrima ela lava A paz é algo que repara, mas jamais deixei de esquecer Mas se esperavam ver o mesmo, isso eu não poderei prometer Não poderei prometer, não poderei prometer, não poderei prometer Merecer, tem que lutar, acreditar e fazer Por você, para ser, ao invés de parecer ser Merecer, tem que lutar, acreditar e fazer Por você, para ser, ao invés de parecer ser Tem que dizer o que sou, o que já fui Algo que me seduz, que já foi luz E para outros eu sou uma cruz Outros que algo em mim os conduz Tudo bem que seja, quero ir além disso Por isso reveja Se conceitos ou fundamentos para conselhos Bem-vindos, cada palavra que é dita Vale a pena ser exemplo Se caminhar ao lado e estar sozinho Melhor estar sozinho todo o tempo Sei que isso não sou educado Quem olha hoje vê um novo adversário Mas quero o dobro de paz a seguir Não só no meu aniversário Se quer um pouco de mim Terá que provar de si o contrário Sem mim o termo é a certeza que não necessito Ser verdadeiro é o caminho que eu dedico e defino A minha conduta nessa estrada de terra Os que sonham acordados luto e acreditam Os que miram apenas o interesse Em questão de segundos, fraqueja e busca abrigo Tem que ser por amor e valorizar o que é bem-vindo Se tu luta por uma conquista Recompensa é o presente Pelo suor por toda vida garantido Não preve e se lute Não espere e se incorra atrás Do que sua mente discute Tem algo a realizar Não existe o quem sabe Apenas vá Tem um futuro distante Prove em si mesmo a verdade Pessoas caminham por sentimentos Pessoas decidem por momentos Eu faço minha parte Sem importar com o tempo Talento todo mundo tem Disposição quase ninguém Quer que entregue na porta da casa Isso muito tem Todos reclamam da verdade Poucos amadurecem o interior Pois acho que é tarde acreditar Que a fé não existe Quando se entrega a dor Onde está o amor? Diga-me por favor A certeza que ele não se encontra em carro Ou joia que se distra é valor Qual o seu sabor? Quanto vale a sua dor? Seja o que for Temos que viver sem temer Pois somos certos que tudo pode A qualquer momento acontecer O que fazer? Isso só o momento poderá lhe dizer E nesse caso a única alternativa É apenas viver Então viva Vivemos em turbilhão diariamente Amamos, sofremos E quem está ao lado às vezes Não sabe de nada Podemos dizer algo Mas nem tudo se percebe Nem por apenas um olhar Talvez eu era viciado na forma de pensar Por ter tido a infância De nada tive a ganhar Por cansar de enxergar Dores que vêm sufocar Por cercar cada lágrima Que vem desmanchar e acreditar O despertar é melhor que sonhar E prometer que agora tudo iria mudar Olhar em volta e ver que não é somente eu Que tem consciência e ambição De esquecer o que sofreu E de querer o melhor em cada luta E ser exemplo daqueles que é entrar na disputa Pois cada esforço é visto como a conduta Mesmo que a porta só dê oportunidade Pra homo duas ser mais um sobrevivente desse mundo Que contrariou esta X que venceu como a profundo Sofri mais do que amém Por ver uma chance e meu talento A partir de hoje Sou exemplo dos moleques que estão crescendo É, cada cabeça é um universo Deixe-me aqui Eu preciso lutar e tentar Ou tudo é de novo E lá vou eu Da noite pro dia meu universo era outro Olhares e manchetes tampavam meu rosto O dinheiro e fama era a carta marcada do meu esboço Mais um renasce do gueto enfrentando caminhos tortos Apesar do passar dos tempos difíceis Serem sempre o mesmo, acredite Não há que mude minha atitude A criação que recebi mantenho como virtude Mesmo que falte na face um ar com plenitude Mas a quem duvide assim dedique Torce pelo meu deslize Quando segue meus passos pela noite Julgando como carrasco com enquete que a sorte As vezes a calma desaparece Problemas acontecem Da jogada já se esquecem Isso o mundo percebe Como esqueceram da glória que levantei Os inimigos que derrubei Quando coloquei pra favela a coroa de rei Perdi o amor que dediquei Foi um castelo de areia Tudo que conquistei Deixe-me que eu preciso lutar e enfrentar Tudo é de novo brilhar Il aboel Me diga se estou certo ou errado De jogar tudo pro alto e buscar em mim o melhor pra mim Felicidade que dinheiro não paga Abraçar meus sentimentos, relembrar momentos que nunca se apaga O que se propaga é resistir, recomeçar Ignorar e reestruturar Ir à luta e enfrentar os demônios que tentam desafiar A guerra é particular Até quando não vencê-la, a paz não há de selar Por isso eu procuro encontrar a paz nesse sorriso Que é meu abrigo, com fé eu posso alimentar Deixe-me e preciso andar Fortalecer e novamente poder brilhar Descalço no campo de barro Feliz e rico de espírito vou me encontrar Matar a dor, alimentar o amor Provar meu valor, que sei quem realmente sou E quem se esquecer pra onde vou No meio das cinzas renasce o imperador Que jamais deixou de questionar e definir Que cada cabeça é um universo, enfim E lá vou... E aí Oh, oh, oh Eu sei quem tu és Que falo cálice Antes que os olhares azedem Diante de ti Roubando a emoção Alterando a percepção Deixando sem direção Acenda a luz da razão Necessito pensar complexo Me ergo pra caminhar Encontro o sentido Nos versos de Benjamim A inteligência cega Deixando quem ama no escuro Diante de nós o ontem Sem o próprio não há o hoje Sem o hoje não há futuro Dentro da gente O orgulho causa dor E não prevê o medo Fora da gente O reconhecimento causa orgulho O amor desfaz O segredo é preciso Retribuir o valor requerido Acreditar no amor proferido É preciso Agradecer ao tê-lo recebido É preciso Reconhecer ao ser reconhecido Eu sei quem sou Saber quem és Reconhecer o que é merecimento O aplauso se faz sustento Reconhecimento Estere seu momento Reconhecimento Cada um e seu talento Reconhecimento Reconhecimento do que e de quem? Alguém pode me dizer De onde é que ele vem Se vem do coração Da pura emoção Se vem de um homem só Ou de uma multidão Mesmo que a compreensão Não seja imediata Tudo faz sentido Quando chega a hora exata Não quero fama Não, não, sim Reconhecimento Por todas as vezes Que estenei o sentimento Que é concreto É abstrato Aqui dentro do meu peito Tem sujeito predicado Seus acertos Seus defeitos Não quero ser adulado Por condutas contagiosas Literatura urbana São rimas Que no futuro Não viram obras O caminho é foda Desculpa No momento Se não me reconheço Pra que reconhecimento? Eu sei quem sou Eu sei quem sou Saber quem é Saber quem é Reconhecer o que é merecimento Melhores lembranças afastam distância De esperar pela manhã É pura insignificância Sonhar acordado É perseverança Que alimenta cada dia A autoconfiança Independência É o triunfo Mesmo sabendo Que o jogo é sujo Dedicação Acima de tudo Se tu preservar o mundo Se tu preserva conhecimento Pode mover o mundo Quando a palavra é verdadeira Se pronuncia no futuro Nem todos seguem esse discurso Sobrando apenas rimas Embaladas em forma de adubo É que é pouco pra glória Eu pretendo é fazer história O valor reconhecido Está na grande vitória De antigos reis Eu busco inspirações Onde as leis não são focos Apenas grandes ações Que cicatrizam o abalo Imposto ao meu coração Criando sentido A nova razão pra missão Eu sei quem sou Saber quem é Reconhecer o que é merecimento Eu sou quem és O que ficou firmou Meus pés Determinou O que és Reconhece Quem tu és A glória da vitória Não é o contentamento De erguer um troféu de vencedor Mas o reconhecimento De lutar por um ideal Pois meu obstáculo é insuperável Quando a necessidade de vencer Supera as impossibilidades Supera as impossibilidades Vontade de dizer Me dê sua mão e vem comigo amanhecer essa noite Ela é meu presente pra te oferecer Frente a frente ao luar Que estará sorrindo para nós A brisa silencia ao ouvir sua bela voz De você quero tudo Contudo vivo aos poucos A magia que a noite oferece Encantando enquanto pra você Eu canto as melhores palavras Sua resposta é um sorriso que rompe as madrugadas Venha comigo viver a primavera Ninguém como ela pra prescrever O seu perfume que agrada amanhecer De novo quero ter Cena pra seguir o horizonte Novo poema poder ler E do cotidiano ficar distante E com você envelhecer o sabor de lome e gonte Seu olhar rompe desejos do meu bem querer Onde encontro questões que evaporam sem perceber Ao encontrar no seu paladar Tudo o que eu apenas queria era falar Mesmo depois de te provar Te olhar, sorrir, respirar E apenas dizer que Cada detalhe é uma vontade em te dizer Quando olhar até quer falar Minha vida só falta você Mas eu não soube explicar Nessas horas as palavras são complicadas E as respostas serão encontradas Apenas nos meus lados Em tudo a primeira vez Com uma impressão que agora se fez No seu olhar Que me propôs a encontrar Detalhe em simplificar a emoção Pra me espelhar e escrever uma nova canção Absolvendo vontade em tocar sua pele Vou que mãos Que se treme descrevendo na hora que trago Os versos de efeito de Chico Buarque Ou interpretações de Milho Santiago Te convidei pra dançar Pois sei que conheces o luar De uma maneira popular Onde a poesia e melodia formam um par Só tinha de ser com você Só tinha de ser por você Você bem quis me entender Mas eu não soube explicar Tudo que eu apenas queria era ver A forma de dissolver sentimentos Sem mesmo entender o porquê Inexplicável de tudo era crer Que jamais iria pensar ou sentir O gosto que formou isso Sem perceber que não preveni Que um dia poderia me sucubir E poder simplesmente ter a certeza Que esse sonho era também um presente pra mim Cada detalhe é uma vontade em te dizer Quando olhar até quer falar Que minha vida só falta você Mas eu não soube explicar Nessas horas as palavras são complicadas E as respostas serão encontradas Apenas nos meus lados Não vou esperar a canção acabar pra te dizer Nem esperar te perder pra perceber Hoje nada atrapalha apenas eu e você Romance que desatina a harmonia que contagia Tudo se tornou magia Através de um sonho que se realiza Que deu contraste ao brilho de sua estrela E me trouxe a maneira de dizer com pureza Que simplicidade, beleza e detalhe Quando oferece a certeza Por muito tempo queimei só A procura do que é perfeito Pra conter na garganta um nó Fazendo da causa um novo efeito Ao ver o nascer do sol Algo me revela que a cada dia Tenho mais vontade de permanecer na terra Cada segundo poder desabafar A maneira simples que me vendia o seu amor Em cada conversa pra um amigo de verdade contar Por ter me prendido pela qualidade Não pela quantidade do seu valor Que realmente me fez saber quem sou Pra onde vou E apenas um minuto e cantou E pro mais alto monte me levou Cada detalhe é uma vontade em te dizer Tendo olhar até quer falar Só falta você Mas eu não soube explicar Nessas horas as palavras são complicadas E a resposta serão encontradas Apenas no meu lado Meus lábios Meu doce Eu gosto de você E de tudo que te completa Sua boca, seu cheiro Sua voz Seu calor embaixo da cobertura Me aquecendo Sua fala discreta Me envolvendo Alimenta minha alma A cada amanhecer Quero ficar no tempo Feito tatuagem Pra seguir viagem Quando Toda noite vem Quero Quero ficar no tempo Feito tatuagem Pra seguir viagem Quando Toda noite vem Martin Luther King uma vez disse O que mais me preocupa Não é o grito dos violentos Nem dos corruptos Nem dos desonestos Nem dos sem ética O que mais me preocupa É o silêncio dos bons E aí Vai ficar em silêncio também? Hã? Quem deram louco Como eu Lutasse pelo que é teu E enfrentasse o governo Expondo teus Pensamentos E cada medo De longos pesadelos Fazendo do cotidiano Cada dia Violento Por fora e por dentro Um caneca Jovem moedas de despesas O mundo está incomoda Enxerga os defeitos Revolução é agora Transmissões Modificam as notas Mas não existem barreiras Quando o coração toca Eu me recuso a perder a mim mesmo Não busco fome Se é mudança Entre atitude O sonho É curta distância Sei que poucos se importam Fatos, histórias Prisões e vitórias Mortes e glórias Memórias De pessoas que sonharam Acordados por uma nova aurora Sei que o rico Ele é zomba Do pobre Que precisa de emprego Pra sustentar sua família Se der sorte Escapa do cano Frio Que na pés Me engatilha Quem tem o poder agora Dinheiro ao cargo Não vale nada De ambos os lados Mãe chora Classe social Não importa Valores são perdidos A cada atitude remota Veja que corte profundo Existe na minha pele No meu país De que vale projetos Escritos no muro Agis O povo é sedado Pela paz Que os deixam por um triz Não quero que minha filha Veja o que eu vi Não desista Espero que o desespero Esteja próximo de um fim Acredite Com isso a sagacidade É a melhor defesa pra mim Resista Meu cunho será meu escudo A bandeira de resistência Eu ataco Com o microfone Faço discurso Até que a última gota De sangue se acabe Estou cansado disso E através do manifesto Busco um novo caminho Mesmo que esse protesto Seja o último suspiro Pelo meu povo Ganho força E por eles ainda respiro Agasta No novo sódio Um lindo dia que raiou Manifesto sobre os prédios Tudo desabou O povo saiu para lutar Pelas ruas da cidade Meu universo É o que encontrar Vozes encontraram-se Encontrar Vozes não calaram-se Encontrar Sou vírus, epidemia Energia do agora Legado, verso de outror O que sorri e o que chora A face antagonista Na alvorada do sol O brilho de uma vista De quem avista o farol A braga sobre a lavoura Destruindo plantação Terremoto que abala Toda a estrutura do chão O vento em sua fúria Que arrasta a multidão O manifesto se alasta Contaminando o coração Decepção Pela reprodução De quem nada fez Mas respeito e consideração Por quem trabalha sério Na canção Com sentimento Momento em fluidez Sobre a ação da emoção Na construção de um manifesto Quebro correntes Habitumentos Com estereótipos Torno-me presente Vou à frente Rafcando rótulos Com força potente No oponente Cegando os olhos Servista pro horizonte E preso em meus portfólios Na estrada da poesia Abracadabra magia Mistério que se sentia Vinha da solidão Labirido que me fazia Experiência trazia Saída que aparecia Linha da inspiração Que libertava e mostrava O caminho certo ao seguir Que a censura e o boicote Um dia eu ia sentir Mas o amor que eu sinto aqui Tudo se pode suprir Onde a chama não se apagou Resistência Cleiton MC Avistar um novo sol de lendo dia Que raigou Manifesto sob os prédios Tudo desabou Todos saiam para lutar Pelas ruas da cidade Manifesto para se encontrar Vozes encontraram-se Encontrar Vozes não calaram-se Encontrar Eu, 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 eu Eu me rebelo, expresso Verso a verso Protesto impresso No congresso Arremesso meu manifesto Nos portos de acesso Onde dito meu dever cívico Vivido em cada espírito Límpido Rito artístico Íntimo Em sonho Vivido Atino pedras Envidos Sentidos Ouvidos Ouçam-me Aos vivos Movam-se Envolvam-se Gritos Explodam-se Por alvoradas Esplanadas Enxadas Almas agrárias Mortalhas Rasão Mestradas Por rodoviárias Magens Imagens Montagens Mensagens Quebra E grenagens Meus personagens Reagem Contra o aumento Das passagens São estudantes Gentis Contra civis Hostis Alôs Regis Matriz Contra fuzis E afins Assim Retiro Rímens Suspiro Risco E atiro Reviro E conspiro Vírus Transpiro Quando respiro Liro Se abrir E cubiram Os filhos Desílio Seguiram Me ouviram Sentiram Partiram Seus hinos Me inspiram Despiram Seus prédios Edifícios Escadas Serviços Concretas Ofícios Sacrifícios Deixam meus indícios Sobre caixas Megafones Microfones Sobrenomes Dentro e faixas Minha fome Consome Balas Borrachas Militância Arrasta o povo Em si Bombejo A mim Então sinto-se Rapadura E cleito MC Sou artivista E propago Aqui sim Tudo de mim Eterno MC Não rende-se Manifesto Não terá fim Quando olhaste bem Nos olhos meus Eu Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Quarta livre Da favela Pro poder O discurso É nosso Se um dia Há de cem Então venceremos Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Espada livre Da favela Pro poder O discurso É nosso Se um dia Há de cem Então venceremos Em cada olhar Vê uma situação Pensamento Às vezes Processo Errada Visão Traídos Pelo brilho Da retina Que transcreve Em frente Desenhando detalhes Cores Que simplesmente Emocionam Os corações Oprimidos Pelo presente De viver Entre dores Sobreviver Entre pudores Perdendo pra sempre valores Que tatuam sobre a pele Marcada por caçadores Alimentando a sede De cada seis Pensando a maneira Mais fácil pro mundo entender Ei, ei Protejam sim daqueles Que te protegem Palavras são fortes Mas não confiantes Bastantes Nenhum sonho Nenhum sonho revela Que tudo será como antes O discurso cativante Confunde tolerantes E julgam nossos verbos Como os versos desconcertantes Ei, ei Noticiário Conta pouca verdade Só não te vi Elas sabem O que é realidade Palavras às vezes Se tornam certa arrogância Veja com olhos físicos E perceba a ignorância Colete minhas palavras Como exemplos Apesar de não surpreender Com o que estou dizendo Mas cada momento Imagino Que podemos mudar De vez esse destino Acredite apenas no seu coração Através da evolução Traga pro mundo Revolução Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Guarda livre Da favela pro poder O discurso é nosso Se um dia há de cem Então venceremos Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Guarda livre Da favela pro poder O discurso é nosso Se um dia há de cem Então venceremos Eu sobrevivo Cada batalha Que a vida me testa Minha ruptura no cérebro Está mais aberta Nesse jogo Eu prossigo contra a guerra Cada estaca Que ergue a força O mundo Manifesta Onde ouvido Em lugares distantes Cada discurso Pitamos Retratos perseverantes Onde solos Necessitam de amor Pra sobreviver E pra acontecer Eu vivo pelo mar Que nem esteja pronto Pra morrer Querem ser deuses Derramam o sangue Puro inútil E causa esclarecer Que somos violentos Maginais Analfabetos Às vezes mentimos Pra sobreviver A cada novo decreto Esquivando A cada nova estatística Que promovem peso Pro mundo de vidas sofridas Já basta a miséria Que incomoda Com suas famintas Na camada da dor Enxergar uma nota De cem é impossível Alguns irmãos Por necessidade Mergulham no vício São perseguidos E postos em grades Como bichos O punho é pro ar O movimento é de resistência O discurso é sagaz É a voz de quem luta Por independência Cada dia novo protesto Sem medo de morrer Cada debate Transforma pessoas Em um único ser Pra sobreviver Amadurecer E realmente ver Filhos e netos E o dia naturalmente Envelhecer Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Pátria livre Da favela pro poder O discurso é nosso Se um dia há de cem Então venceremos Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Pátria livre Da favela pro poder O discurso é nosso Se um dia há de cem Então venceremos Revolucionário Tirem suas armas Revolucionário Pátria livre Da favela pro poder O discurso é nosso Se um dia há de cem Então venceremos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Receber o seu brilho é tão normal Receber o seu calor não me faz mal por acordar e te ver A me observar enquanto pássaros fazem a trilha pra encantar Mais uma chance que tenho pra fazer Melhor do que ontem construí a cada amanhecer A paz que me faz querer ser mais que vencedor E pelo brilho no olhar reconheço o meu valor Cada passo sempre está ao meu lado Só luz aquece o meu corpo gelado Lábios sempre cedo enquanto estão ressecados Meus olhos ficam cegos ao mero contato Toda vez que te vejo Sou poucas as vezes e oportunidade De esquecer a saudade e matar o desejo Vou te contar o segredo Que me traz alegria Vamos pegar a estrada e fingir que é o último dia Bom dia Para agradecer Bom dia Para recomeçar Bom dia Para poder viver Bom dia Para poder sonhar Pra muitos não parecem o último Mas todos sonham em conquistar o mundo E por causa disso ainda ficam mudos E planejam sonhos que contudo não sairão do papel A vida é como um sopro por isso seja fiel Cada dia é um presente cuide bem do troféu As melhores coisas nem sequer estão previstas Deixem as queixas de lado contivem as conquistas Qualquer lugar é um lugar para fazer acontecer E valer tudo o que deixou de viver Deixe o choro para relembrar E reconstruir o que veio apagar Sentimentos são o que não pode comprar Nem adianta ganhar Todo o ouro do mundo e a origem negar Rabisque no sorriso A simplicidade De cinco minutos faça uma eternidade pra viver Bom dia Para recomeçar Bom dia Para agradecer Bom dia Para poder sonhar Cada amanhecer é uma chance A vida é como um sopro Faça acontecer Seja melhor Aproveite cada novo dia Isso só depende de você Pra viver Recomeçar Pra agradecer Poder sonhar Eu vou ter Um bom dia Bom dia Para agradecer Bom dia Pra poder sonhar Bom dia Pra poder viver Bom dia Pra recomeçar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado.